Tem dias que, tá parando, tá pensando na vida Hoje a estrada que já não caminha Dão saudade de minhas niggas Tem horas de, cabeça tá fute na rua E lembrança de tempo que era só curto Forte saudade de minhas niggas Já tem um tempo que nunca hoje a mão te desce Mas já tem vida que se parrandece Cada pé, cada esquina Lembrança de bons momentos Que tempo leva a barba com o vento Tanta volta e a mágoa tá fogo Coa puta bebe, canta com cor Nigga só foda Tá bate mais um brinque Pra tudo rir, ele souja Que as que na muda são firmes Mundo que perdem na street Manos em mãos da luta, todo dia ta resiste Dificuldade é foda, ele ta crete, esta nos limite Miseria lhe desce, que tendem que hoje ele nasce Sena é triste sim, quem é rap te transmite Se bochiga mais perto pode viver Um coche de quem já vive Lá que puta hoje a mão Mãe vida é triste Rapaz o ta pade com o zoo Liberdade pra giz de minha cru Se bochiga mais perto pode Um coche de quem já vive Lá que puta nota Mãe mundo é injusto Polito que ta fome e ta bebe Povo não sente e ta espera Pra tudo sena que se promete A mim pali Se rouba, se mata, se vende Se tenta, não se pedente Esta crepo chanta peite Mãe vida é triste Que tem chorado em ti 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 Liberdade pra minhas migas Liberdade pra minhas migas Mãe de tempo nunca rocha Perdi a luta contra Um brinni Banha soja Desde hoje De outra hora Não se corte Poca volta Verança Lhe uma encontra Magali Só Deus que se vinha a di Jesus Também Quês que parte antes de tempo Sem tempo que é pra despir Um chorro pro minhas mano Um chorro sou mim De hoje Minta lembra Que ele perde a choro drama Cana que disse em pai Crime um mês vai Mamãe que perde filho Tinha hoje Lago até cair Mas sente chorada Mano parte ontem Hoje não te bebe Não te canta Mano de precária Forte ganha De hoje Acidente Lebau O morto Clã de Lebau Ecafim Magafixi Cê das triste Mano de cada esperança De encontra Claro e distância Soja ali na street Pode crer Mas não te encontra Um grande brilho Põe as soldiers Um brilho Põe as soldiers Um brilho Põe as soldiers Mãe de tempo Nunca moja Mãe perdia Nunca volta Liberdade Põe o povo Não te luta Não te cansa Não te espera Um dia novo Ora que machista Na street Cê te busca Põe o bolso Nas manos Fechadas Te pedem todo dia Põe o ordeus Que deixa falta Alegria Na nossa vida Nos te dentro de corrida Cê te espera Põe o nosso dia Polícia de vigias Que te empanha Nem um tira Patrulha de bebida Só tá gasto a gasolina A nós é são tigres Representa a nossa família Mais bebida Mais Fumo mais Fumo mais bebida Nha reina catiga Em cheiro de nos essência Põe o nosso pobreza Caboteino e vergonha Depois o joelho apareza Manda embora a tristeza Pitel ripa de nos mesa Juiz estuda o dia Até cresci na nossa intença Nos destino Nos sentença Dos destino Abri hoje Buscou de bocaminho Buscou de bocaminho Buscou de bocaminho Um brinde Põe a soja Quês que vai agir de tempo Qualquer dia luta Oja Liberdade Põe a soja Põe de tempo Nunca oja Qualquer dia Nunca oja cha teil A Fecoed Um brilho e vai nessa hoje Que a filma e a gente quer Fazer que a luta hoje De verdade vai nessa hoje Que a filma e a gente quer